Médico revela os últimos momentos de Silvio Santos no hospital antes de sua partida. Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like pra ajudar a gente aí, não custa nada, não paga nada pessoal, não paga nada. Silvio Santos, aos 93 anos de idade, nos deixou no último sábado 17 de agosto, às 4 da manhã e 50 minutos. A causa de sua partida foi em decorrência de uma broncopenumonia, isso após ele estar com H1N1. Neste último domingo, familiares e amigos mais íntimos deram o último adeus a Silvio Santos no cemitério israelita Butantan, que contou com uma cerimônia judaica. De acordo com informações do portal Terra, que revelou que uma fonte do hospital Albert Einstein contou que Silvio Santos teve uma melhora em seu estado de saúde na última quinta-feira e sexta-feira, e dizem que foi uma melhora da despedida. Isso mesmo, dizem que é a melhora da despedida. Só que ele teve uma piora repentina na madrugada do último sábado e nos deixou. Um internauta foi questionar o jornalista Ricardo, do TV Pop, e ele questionou assim, uma coisa que vale a pena citar. Celso Portioli confirmou durante o domingo é o dia de Silvio Santos. A informação que Henrique me deu na sexta-noite é que Silvio Santos tinha uma saúde impressionante, o que nos deixou ainda mais impactados. A saúde dele era fora do comum. O jornalista Henrique respondeu da seguinte maneira. Houve uma melhora nos últimos dias da internação dele que animou muita gente, inclusive nas TVs. A situação era difícil no início, todo mundo sabe, mas o tal milagre parecia possível até a noite de sexta-feira para quem estava nessa cobertura justamente pela melhora repentina. Muita gente ouviu, abre aspas, ou pior já passou, fecha aspas, e acordou desesperado no sábado. Meu caso, por exemplo, o caso lembra muito bem o que é narrado aqui. Ele coloca o link do que é narrado e nessa informação que ele diz que lembra do que foi narrado, essa história é de Marcel Rezende. Na manhã do sábado 16 de setembro de 2017, a Record estava preparada para anunciar a partida de Marcel Rezende, já que Marcel Rezende tinha apresentado falência docinhos e do fígado na sexta-feira. Seus pulmões e seu coração ainda resistiram durante o sábado todo, o sábado todo. O coração e os pulmões estavam funcionando, o que manteve a esperança de um milagre nos bastidores da Record. A partida de Marcel Rezende só aconteceu na noite daquele sábado, às 19 horas e 12 minutos. E esse caso que o jornalista estava citando, que deu falência múltipla dos órgãos na sexta-feira, só que o coração e o pulmão estavam funcionando perfeitamente no sábado, no sábado todo. Estava funcionando, Marcel estava vivo e a Record esperava no sábado cedo anunciar a partida dele, mas não aconteceu. Só aconteceu no final da noite. Informou notícias da TV na época e essa citação que o jornalista diz. Mas voltando agora ao assunto de Silvio Santos. Um dos médicos que cuidou de Silvio Santos, ele fez uma homenagem, ele contou os últimos momentos, as últimas conversas com Silvio Santos. Em suas redes sociais, ele resolveu contar neste domingo. O médico Vitor Dornelas, que cuidou de Silvio Santos também, ele disse assim. Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um envolvido na rede de cuidado que montamos. Mais bonito do que isso foi o amor e a fé de sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia. Eu jamais vou esquecer de um longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, eu respondi que eu era casado com os meus pacientes. Ganhei uma lendária risada como resposta e de bônus ou tradição. Abre aspas, conheço poucas pessoas que trabalham mais do que eu, mas a família é muito mais importante. Doutor Vitor, não se esqueça. Fecha aspas. Obrigado por ter nos confiado que sua passagem fosse serena e digna. Obrigado pela confiança. Doutora Iris, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. Disse o doutor em suas redes sociais. Agora quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham de todo esse assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre importante e curta o vídeo.